Leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica negociou mais de 6 bilhões e meio de reais em contratos de venda de energia. O suprimento vai estar disponível a partir de 2027. Duas distribuidoras, Celpa e Semig, apresentaram demanda para adquirir energia produzida pelas usinas participantes e a duração dos contratos é de 20 anos dependendo da fonte. O deságio médio do leilão foi de 26,38%. A estimativa de investimentos ultrapassa 2 bilhões e 900 milhões de reais, recursos que devem viabilizar obras em 22 usinas, ainda no papel ou em construção. São empreendimentos de fonte eólica, solar fotovoltaica e hidrelétrica e ainda usinas termoelétricas à biomassa e a partir de resíduos sólidos urbanos. Todos devem iniciar o fornecimento em janeiro de 2027. O leilão foi realizado online e acompanhado por autoridades do setor elétrico. A nossa avaliação foi um leilão muito bem sucedido, haja vista que realizado com tranquilidade, dentro da normalidade, e conseguimos atender 100% da demanda das distribuidoras que apresentaram necessidade de aquisição de energia para o MME. A nossa avaliação foi um leilão muito bem sucedido. A nossa avaliação foi um leilão muito bem sucedido. A nossa avaliação foi um leilão muito bem sucedido.